Olá hoje nós vamos fazer um maiô para adulto esse é um maiô com o bojo transpassado eu vou estar trabalhando com fio industrial esse mesmo modelo poderia ser feito com outros tipos de fio como o fio verano que é um fio mais grosso no fio industrial vou usar dois fios juntos poderia ser também com três fios para adulto ele fica muito bom a firmeza dele é boa só que ele não tem elasticidade já o fio verano é um fio que estica bastante ele cede tanto em largura quanto em altura é um outro tipo de malha é um outro resultado também da peça se você usa fio que não estique você precisa calcular uma quantia de pontos se você vai usar um fio que estica a quantia de pontos será melhor menor porque a malha estica com mais facilidade do que usando apenas um fio que não estica a malha em si cede cede também para o lado cede também em altura mas não é tanto quanto se fosse usar no caso aqui esse fio verano é um fio que tem na composição um elastano então existem outros fio modal por exemplo ele estica também em todo tipo em todo sentido na largura no comprimento então você precisa calcular faz uma amostra também para ver a regulagem eu vou usar na regulagem 5 porque esse é um trabalho que eu quero fazer em malha lisa e preciso que ele não fique muito furado muito vazado começo no bojo eu preciso estar com os dois bojos prontos para daí descer então essa é uma peça que ao contrário das peças comuns eu começo começo pela frente começo pelo bojo para depois descer não vou fazer costura embaixo então ela vai ser uma peça inteiriça começando da frente para baixo ok vamos para a máquina começando então o bojo eu vou fazer um início em linha de outra cor mas eu estou com preguiça então vou selecionar um por um estou com preguiça de enrolar os fios nas agulhas então faço o começo rápido que que é esse começo rápido simplesmente seleciono as agulhas assim coloco o fio de outra cor no carro e passo a carreira ele pegou uma agulha assim uma agulha não agora para esse trabalho continuar põe o pente que ele pegue cada uma dessas alças que formou entre uma agulha e outra carreira chamo as que estavam embaixo em espera passando o carro agora ele pegou todas as agulhas tenho que tecer uma quantia de carreiras em fio de outra cor uma carreira em fio de separação esse fio mais fininho agora sim ajusto o marcador de carreiras zerando ele e coloco o fio principal regulagem 5 teço 4 carreiras e coloco o carro no H vou fazer diminuições na lateral com o transportador de 4 se não tem o transportador de 4 usa duas vezes o transportador de 2 que também dá resultado igual para esse bojo ter um acabamento já saindo pronto da máquina eu vou elevar três agulhas eu tenho a que foi diminuída na quarta agulha ergo as três na lateral quando eu estou com o carro à direita ergo aqui vou com o carro à esquerda ergo na esquerda e baixo na direita assim ele trabalha e já faz uma laçada aqui que ajuda a formar o acabamento então vai ser um acabamento que sai um bojo que sai pronto já da máquina com o acabamento feito as diminuições eu vou fazer um ponto de cada lado a cada duas carreiras e também cuidar para quando eu estou na direita baixo as agulhas na esquerda e elevo na direita venho para a direita e elevo os pontos aqui e baixo na direita diminuo antes e eu vou fazendo até 48 carreiras e elevo na direita e elevo na direita diminuo na esquerda e baixo as agulhas aqui e baixo as agulhas aqui venho para a esquerda elevo e baixo na direita e assim eu vou fazendo até 48 carreiras quando eu tiver no marcador 48 carreiras eu mudo o tipo de diminuição por enquanto eu vou fazendo assim diminuo o primeiro deixo baixadas aqui diminuo na direita e levo aqui sempre para formar esse acabamento aqui olha esse fio que fica por cima das agulhas ele fica sobrando aqui por cima das agulhas ele vai ajustando as agulhas na lateral então ele vai formando uma borda arredondadinha e é esse vai ser o acabamento para esse bojo aqui se não quer fazer dessa forma quer fazer outro acabamento também é possível daí não precisa fazer esse baixa levanta baixa levanta aqui aqui em 48 carreiras eu estava fazendo até aqui a cada duas carreiras a diminuição agora eu vou fazer a cada três carreiras fazendo diminuições a cada três carreiras a curvatura agora desse bojo fica diferente ele fica mais comprido eu vou fazendo a cada três carreiras até chegar com poucos pontos aqui no meio para se fazer a alça essa alça não vai ser um cordonê ela vai ser um pouquinho mais larga por causa do volume do busto que essa cliente tem então você escolhe o tipo de inclinação também do bojo se quer com alcinha com cordonê por exemplo de cinco agulhas também é possível ir fazendo as diminuições e chegar em cinco agulhas e depois seguir somente com o cordonê eu vou fazendo a cada três carreiras agora a diminuição de um ponto de cada lado e continuo elevando quando eu estou na esquerda no lado esquerdo baixando no lado direito e fazendo o contrário quando eu estou na direita isso até chegar em 108 carreiras mais ou menos sempre diminuindo a cada três carreiras aqui em 110 carreiras paro de fazer as diminuições e vou seguindo a alça essa alça pode ser bem comprida que ela chegue lá na parte das costas ou pode chegar ela até uma altura como essa que eu vou fazer e uma barra dupla para passar um cordonê esse cordonê será duplo então ele segura a alça segura a peça em cima só que ele não termina aqui eu vou seguir mais adiante cerca de 40 carreiras quando eu chegar em 150 carreiras eu faço essa barrinha dupla mas continuo elevando na esquerda quando eu estou com o carro à esquerda baixando quando eu estou com o carro à direita e assim vai continuar o acabamento enrolando nas duas laterais em 150 carreiras faço mais 12 tirando do H pego esses pontos aqui do início na carreira 150 e coloco para a máquina para fechar essa barrinha dupla aumento a regulagem para 10 faço uma carreira e remalho faço dois bojos iguais a esse antes de começar a peça para baixo eu preciso estar com os bojos prontos então faço dois e já continuamos o acabamento na lateral aqueles pontos que eram elevados formam um viradinho então é esse o acabamento que ficará para a parte de baixo dessa peça eu vou precisar de 154 pontos então chamo as agulhas para cima o bojo vai ser transpassado então algumas agulhas dessas vão ter no meio uma parte do bojo e a outra sobrepondo na lateral eu vou deixar sete agulhas sem colocar o bojo sem colocar o bojo agora elas vão receber enroladinho com o fio o restante vai ser sobreposto e ainda vou fazer alguns acúmulos porque se eu coloco todas as agulhas assim na sequência esse bojo é para um tamanho médio para grande então tem volume de busto eu preciso fazer alguns acúmulos aqui um franzidinho aqui no meio para que esse busto se acomode e não fique achatando o busto o bojo não fique achatando o busto então começo a colocar na lateral coloco 20 pontos na lateral antes de começar a fazer esses acúmulos depois começo a acumular dois pontos numa agulha na sequência também dois pontos na outra agulha faço quatro sozinho quatro pontos um em cada agulha acumulo de novo e mais uma vez coloco quatro sozinhas e assim eu vou fazendo seis vezes seis vezes aqui eu já tenho pontos do outro bojo e aqui eu vou colocar o restante dos pontos que sobrou então ele vai ficar essa parte central sobreposta já elevei as agulhas aqui para marcar onde foram agrupadas assim vai dando um franzido na base para acomodar melhor o busto e aí colocados os dois bojos aumentos sete pontos do lado para dar 154 agulhas em laço primeiro lado direito levo o carro levo o carro para a esquerda enlaço essas agulhas aqui também e aí 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 faço cerca de 20 carreiras e vamos descer o ponto para remalhar para o lado direito para o lado avesso perdão para fazer uma espécie de canilado embaixo do bojo isso segura melhor realça o decote e fica bonitinho aqui posso selecionar dois por um ou um por um se eu seleciono é a agulha que vem para cima essa um seleciono desço esse ponto 20 carreiras até ele chegar na base onde for apanhado os pontos do bojo desço seguro aqui embaixo o ponto antes que ele desmanche todo e aí deixa eu contar para ver se tem 20 16 então tenho que baixar mais agulha mais carreiras apanhar o ponto aqui e remalhar pelo avesso posso remalhar uma carreira de cada vez ou de duas em duas daí ele forma um outro tipo de desenho para o lado direito aqui eu tenho 130 carreiras depois de colocarmos os bojos e temos que decidir o que a cliente quer o que você quer fazer como cava de perna existem formas mais retas com mais pontos aqui ela mais larga tanto a frente quanto a trás pode ser feito mais larga ou mais cavada tanto a frente quanto a trás a minha sugestão sempre quando eu faço maiô e biquíni para pessoas que tem um pouco mais de quadril é não fazer tão cavada porque senão ela acaba ficando desconfortável para pessoa principalmente se for alguém com mais peso alguém com mais idade então eu sempre aconselho ou dou a sugestão de fazer uma cava mais comportada vamos chamar assim de mais comportada quer dizer ela tenha mais pano entre uma e outra cava ela não seja tão cavada como essa forma aqui se quer um modelo mais cavado nessa altura aqui que chegamos do bojo para baixo se eu quero ela mais cavada eu preciso remalhar pontos essa é a parte da frente então remalhar pontos para depois começar a diminuir com o transportador ritmado ou mais agressivamente até chegar na parte do fundilho se quer se quer uma cava mais grande com mais pontos ao invés de remalhar para início da cava da perna começa a diminuir simplesmente usando o transportador vai diminuindo daí ela não fica com uma entrada muito grande isso tudo tem que se conversar com a cliente ou na hora que você está fazendo a peça tem que observar esses detalhes ok então cheguei em 130 carreiras preciso marcar porque as costas também se você quer que as costas chegue até a altura da cava onde foi juntado o bojo preciso ter a mesma quantia de carreiras daqui ali existem outras formas de fazer que ela não chegue até em cima que ela chegue até a metade por exemplo das costas ou seja mais cavado ainda quer dizer existem vários e vários modelos esse daqui vai ser uma forma básica você cria depois outros modelos também nesse mesmo sistema aqui nessa cava da parte da frente eu vou remalhar cinco pontos de cada lado para início cinco pontos zero marcador para contar carreiras aqui na cava da perna as diminuições vão ser feitas de uma agulha um ponto mas eu vou com o transportador ou de três ou de dois para dar uma margem não faço na borda bem na última agulha eu faço ela mais para dentro no início da cava aqui da perna eu vou começar além dos cinco pontos eu vou começar a diminuir um ponto a cada carreira depois eu vou mudar para dois duas carreiras só para ela ter mais entrada não uma entrada extravagante muito grande muito acentuada uma entrada razoável para não ficar acumulando também tecido aqui na frente uma carreira diminua o acabamento vai ser posto depois até 24 carreiras eu vim diminuindo a cada carreira um ponto de cada lado agora eu vou a cada duas carreiras fazer essa diminuição daí ela já deu uma boa entrada agora eu vou manter as diminuições de cada lado um ponto só que eu vou fazer a cada duas carreiras assim ela vai fazendo também essa margem aqui bem bonitinha fica um detalhe muito bonito no acabamento chegando em setenta e oito carreiras agora eu vou fazer diminuições de um ponto de cada lado do lado a cada três carreiras e aqui vai controlando a quantia que eu vou fazer a quantidade de carreiras que você tem que fazer para a cava da perna também eu vou fazer até 120 e já não vou mais diminuir porque eu estou com 30 28 pontos aqui na máquina então eu vou seguir reto aqui eu tenho o comprimento que eu preciso para essa cava de perna parece grande mas depois eu vou colocar o acabamento e ele diminui um pouquinho ele comprime um pouquinho eu preciso ter comprimento desde o busto onde foi colocado o bojo até aqui para mim pela quantia de carreiras que eu preciso é essa aqui agora vou fazer o fundilho o fundilho também é reto a parte de baixo dessa calça também é reta seguindo a quantia que eu preciso depois eu começo as costas fiz 30 carreiras de fundilho agora começo a parte traseira aumentando pontos porque aqui nós fizemos em diminuição aqui eu vou aumentar para ele dar uma largura mais rápida na parte de trás eu vou começar aumentando a cada duas carreiras aí a parte de baixo da calça na parte traseira né ela fica mais larga mais rápido e aí e aí e aí cheguei em 120 carreiras sempre elevando e sempre aumentando um ponto de cada lado e aí um lado a cada duas carreiras então ficou uma cava mais uniforme agora tem os três pontos para enrolar aqui na lateral primeiro de um lado depois no outro e como na outra parte na parte da frente foi diminuído remalhando só que aqui eu remalhei cinco pontos aqui eu vou elevar três que é o que dá exatamente a quantia de 154 pontos que eu precisava para a parte das costas agora sigo até começar agora sigo fazendo a parte das costas até o arredondado aqui você escolhe ou a cliente que impede a profundidade dessa curvatura na parte das costas pode-se chegar até o bojo até a cava do bojo ou fazer mais para baixo zero marcador para contar carreiras a partir daqui eu fiz 50 carreiras até agora vou dividir o trabalho ao meio para começar o decote na parte das costas metade no zero só que eu vou deixar uma base para ele não ficar bicudo não é um decote em V é um decote arredondado eu vou deixar quatro pontos quando venho para a esquerda passo o fio por baixo da última agulha venho para a direita e levo três essas elevações eu vou dando à medida que eu queira ele mais aberto ou mais fechado ela não precisa ser regular não precisam ser sempre três e três e três eu posso começar com três depois ir diminuindo para dois e assim por diante aqui eu tenho seis elevações de três pontos agora eu vou começar a elevar duas agulhas com 18 pontos agora eu vou começar a elevar a cada uma agulha então ao invés de elevar na direita eu venho para a esquerda e elevo ela aqui isso até chegar em 130 carreiras com quatro pontos no final já tenho 130 carreiras ali então essa é uma forma de fazer o decote das costas irregular mas ele forma um arredondado da mesma forma isso tudo eu preciso anotar para que esse outro lado da esquerda tenha tenha a mesma forma de arredondado tiro do H levo o carro para a esquerda e faço o mesmo processo para o lado de cá ergo a metade e mais quatro coloco na carreira 50 que é o que nós tínhamos começado o decote e começo elevando de três em três depois de dois em dois e depois de um em um é o mesmo arredondado que nós fizemos antes assim tendo a parte de trás tiro com linha de outra cor para fazer o acabamento aqui então o maiô antes dos acabamentos eu dispus ele na mesa para conferir as medidas parte das costas tirei em linha de outra cor nós vamos fazer o acabamento aqui existem inúmeras opções de acabamento mas esse que eu vou fazer é o mesmo que vai ser posto aqui na cava da perna para segurar um pouquinho para franzir um pouquinho isso dá para se notar que precisa ser franzido porque a parte dos pontos se tirar assim e fizer deixar um acabamento só remalhado ele é maior do que a parte da frente porque a frente nós fizemos esse caneladinho então ele vai acabar caindo então eu vou colocar um acabamento nas costas que comprime um pouco que franze um pouco medindo conferi a medida e deu aqui exato o que eu precisava aqui o formato dele na frente a cava da frente mais pronunciada que a parte das costas mas não um exagero de uma cava que desnuda a pessoa é uma cava razoável mas também não é muito grandona isso tudo são detalhes que varia de modelo para modelo não existe uma regra única você vai testando porque muda o gosto da pessoa também não existe um padrão faz tantos pontos deixa tantas carreiras então é sempre bom você ir fazendo e anotando para ter uma ideia quando vier um modelo para você ter uma ideia para fazer a peça a cava da perna que a cliente trouxe o modelo e depois eu conferi agora medindo antes de colocar o acabamento a cava da perna tem 74 cm o total dela já foi costurada já foi costurada na lateral dá para medir bem certo 74 cm depois que coloca o acabamento ela encolhe um pouquinho aqui embaixo eu tenho duas opções de forro porque precisa ser colocado um forro no fundilho da mesma forma que o bojo se quiser colocar um forro no bojo também dá ou colocar esse tipo de forro aqui que fica firme que ele já é acolchoado então já forma um volume maior só que para essa cliente ela já tem um busto bastante avantajado colocar um forro assim mais durinho vai ficar enorme então esse não vai ter vai ser simplesmente a própria peça o tecido da peça mas é possível fazer o forro sim o forro aqui de baixo é forro próprio para biquíni mas pode ser malha também se tiver da mesma cor melhor se não a cor mais clara ou a próxima a cor da pele para forro o forro você precisa discutir com a cliente a altura que vai ter mas necessariamente vai ter que ter um pouquinho para a parte traseira e um pouquinho para a parte da frente a peça em centímetros deu 102 centímetros ou seja eu não faço a medida exata que ela tem eu faço menos se ela tem 124 eu diminuo porque a lã cede quando veste essa lã cede essa é uma peça para usar bem justa no corpo e depois ela vai molhar ela desanda mais ainda então eu não posso deixar com 124 centímetros eu sempre diminuo entre 20 a 15 centímetros dependendo do tipo de linha que eu estou usando também se for uma linha do tipo modal do tipo verano que estica bastante eu diminuo mais ainda porque essas linhas a tendência é alargar essa que foi feita com dois fios industrial não estica tanto mas a peça precisa estar bem justa no corpo da cliente ok vamos fazer o acabamento embaixo e o acabamento nas costas aqui a diferença com o acabamento ele já dá dá uma franzida na peça e o lado de cá sem acabamento então deixá-lo dessa forma ele fica muito aberto e quando molha fica mais laceado ainda é melhor fazer um acabamento na parte das pernas na cava da perna esse tipo aqui ideal é o mesmo que vai ser feito atrás para o acabamento coloco três agulhas aumento mais uma de cada lado aperto o primeiro parte e vamos apanhar os pontos pelo lado direito ou lado avesso é indiferente mas se você fez uma perna num lado a outra precisa ser também no mesmo lado vou começar aqui pela costura acho laçada e coloco na agulha central uma agulha uma uma laçada na agulha central duas carreiras apanho outra laçada coloco na agulha central e assim eu vou fazendo em todo o contorno esse acabamento vai se enrolando e ficando do mesmo modo por dentro no avesso e por fora aqui aqui na parte de trás também o acabamento com cinco agulhas só que aqui eu vou fazendo apanhando pontos então eu coloco ponto na agulha do meio e vou fazendo alguns acúmulos da seguinte forma três vezes eu usei colocar um ponto e uma vez eu pego dois pontos juntos na mesma agulha novamente uma vez duas três vezes sozinho o ponto um ponto apenas e uma vez dois pontos juntos isso vai dando um certo franzido para essa parte de trás ela não chega a ficar apertada mas ela encolhe um pouco e acomoda melhor as costas para não ficar essa parte das costas muito folgada se fica folgado fica o modelo cai e a cliente não vai querer isso então esse acabamento eu vou colocando três vezes uma agulha uma agulha outra agulha outra agulha fazendo duas carreiras e depois numa vez eu coloco dois pontos na mesma agulha isso até chegar no outro lado do bojo inclusive essas sete agulhas que foram aumentadas aqui eu chego até o início do bojo então o acabamento não para aqui na costura ele segue até o bojo se encontrando com esse acabamento que foi feito junto na peça fazendo toda a lateral depois eu preciso mais um cadarço comprido de três agulhas ou de cinco agulhas para passar aqui no meio para segurar como alça aí a pessoa escolhe se ela quer amarrar em volta do pescoço ou se ela quer trazer uma das pontas para cá para a costura terminando a nossa peça aqui dá para ver bem como ela franze mas a cava da perna continua a mesma ela só deu uma assentada melhor quando a pessoa veste essa parte estica e ao mesmo tempo segura a lateral para ela ficar fechada da mesma forma parte das costas aqui nós tínhamos muito ponto 154 pontos é bastante para deixar sem acabamento ou para fazer um acabamento simples então esse aqui consumindo duas agulhas consumindo dois pontos a cada três ele já deu uma boa encolhida só de olhar já se percebe que assenta melhor depois que cliente veste dá para se perceber bem porque ela prova quando vem pegar a peça ela vai provar eu ainda preciso fazer toda a limpeza de fiapos da peça mas eu quero mostrar para vocês como é na real quando sai da máquina está ainda para término essa então a parte das costas fica uma frente única não muito comprida mas isso é escolha de cada um poderia ser mais profundo esse decote também em outros modelos caso queira ou mais para cima tudo depende do que é um modelo que você que que mas dá para ter uma ideia a partir desse virando pelo lado da frente aqui os 20 carreiras que foram remalhadas assentam bem delimitam o início do busto né com o bojo transpassado pontos que foram acumulados aqui também dão esse franzido para esse tamanho de busto é o ideal se não quiser fazer ele transpassado queira fazer lateral um ao outro também é possível fazer ele lateral sem precisar traspassar para esse modelo que é básico você vai observando os detalhes e vai mudando na tua peça ou numa peça que você queira mais para futuro aqui em cima na alça foi feito uma barrinha dupla e é onde passa o cordonê esse cordonê pode ser amarrado com outro que vai ser posto aqui nessa outra alça ou levá-lo lá para baixo nesse detalhe ou na lateral ou cruzando um faz amarrando no pescoço e o outro vai para baixo isso a cliente decide também e dá uma liberdade maior para ela mudar criar em cima da peça que ela comprou que ela mandou fazer acabamento no bojo ficou bom e acabamento nas pernas também na parte traseira ficou bom olha o detalhe olha só o detalhe da diminuição aqui a cada uma carreira depois a cada duas depois a cada três ele forma um desenho muito bonitinho um detalhe muito bonitinho em toda a peça aqui é um modelo de maiô adulto nós temos como medida 124 de quadril 54 até o início do bojo 54 centímetros medido bem no meio temos de cava 74 centímetros de cava de perna e foi trabalhado com dois fios de linha industrial isso na regulagem 5 é uma regulagem um pouco mais apertada do que o normal ele não fica transparente e não fica muito pesado também ok nossa ideia então para hoje é um maiô adulto um modelo básico que você pode criar em cima outros inúmeros modelos bom trabalho